É com muita dedicação que o Luiz Henrique ajuda pela primeira vez na equipe de adereços. Há cinco anos ele desfila na Unidos do Chatão e este ano sai na escola como destaque. Eu gosto mais de carnaval, então estar fazendo o carnaval para mim é uma coisa muito importante. Eu já passo o ano pensando no carnaval do próximo ano, então para mim é isso aí. A importância é essa, de estar participando da produção, da decoração, de tudo que está acontecendo. Sérgio é conhecido pela criatividade. Ele é o criador do enredo e ainda ajuda no desenvolvimento dos croquis das fantasias e carros alegóricos. O contato com o samba veio através da pesquisa que faz no mestrado de artes visuais da UFO. Pai Zezinho é um dos veteranos da equipe. Ele participa da escola desde a fundação em 1986 e já foi vice-presidente por oito anos. Ele conta quais momentos foram marcantes e que ainda deixam saudade. Foi a nossa coragem de, com a cara e a coragem, fundar uma escola de samba, né? Que ninguém naquela época tinha condições financeiras. Mas nós foi, conseguimos e naquele primeiro ano que nós saímos nós já ganhamos em primeiro lugar. Aí não paramos mais, né? Sempre campeão ou vice-campeão, só uma vez que a gente foi para o terceiro lugar. Então isso dá orgulho para nós todos. Falando em saudade, o pai Zezinho conta que a equipe sente a falta do fundador da escola, Pai Negro. Lembrado com carinho pela Unidos do Chatão, como eterno presidente. A gente vai em nome, como eu te disse, do próprio Pai Negro, em nome da história, a tradição do Carnaval. Não com aquela felicidade que a gente queria, porque a gente está vendo a situação que o país está passando. O caçula da equipe de produção conta que a paixão pelo Carnaval ajuda a manter as pessoas da escola mais unidas. A gente passa a conhecer mais gente, a gente passa a ter mais acesso, viaja mais, aprende mais, coloca mais a mão na massa. A escola de samba Unidos do Chatão já existe há 30 anos e é dona de 8 títulos. Este ano o enredo já está definido e o que vai ser apresentado na avenida é 4, o número da virada. Há várias recorrências do número 4, no planeta, na vida do homem. Então são 4 citações, 4 elementos, 4 pontos cardeais e a gente vai desenvolver isso até chegar ao Carnaval, que é a festa de 4 dias. Então todas essas citações do número 4, no nosso cotidiano, vão estar no desfile do Chatão.